Música Lápis e bosta na mão E hoje pessoal eu trago aqui pra vocês o Sonic Iron Man Galera, pois é, aqui nesse vídeo eu vou desenhar o Sonic com a armadura do Homem de Ferro Pessoal, vai ser muito legal esse vídeo Eu já vou fazer de uma forma até meio que direta Quem acompanha aqui o canal sabe como é a construção já do personagem Então a gente já vai direto desenhando O desafio aqui é desenhar o Sonic de Homem de Ferro Ok? Top esse desafio? Então vem comigo e bora desenhar Galera, deixa aí o seu like Comenta aí no vídeo qual é o personagem que você quer ver também aqui a mais no canal Quer ver o Sonic, o Tails, algum personagem de algum outro personagem Tipo um outro herói Homem-Aranha Ou então o Capitão América O Sonic de Capitão América Qualquer ideia é bem-vinda pra um vídeo aqui no canal Então comenta aí embaixo que eu quero muito saber quais são as suas ideias aí Seja criativo e comenta e deixa muito like Porque se esse vídeo aqui ficar com uns 200 likes Eu vou trazer o Sonic ou então o Tails do pedido que vocês pedirem aí no comentário Tá? O que você comentar aí embaixo E vamos lá Se tiver bastante curtida vai Nesse comentário aí E o pessoal fala Ô eu quero esse também Quero esse Então comenta Então olha É uma boa ideia O que vocês acham disso Comenta aí embaixo O que você quer Qual personagem que você quer Se você quer o Sonic de Capitão América Se o Sonic de Hulk O Sonic de qualquer outro personagem Comenta aí embaixo Aí os inscritos vão dar like Quem der Quem tiver mais like no comentário Eu vou trazer o personagem aqui E esse vídeo tem que bater pelo menos 200 likes Beleza? Galera Combinado então Então nesse vídeo aqui Que já fui pedindo há muito tempo O Sonic de Homem de Ferro Então bora desenhar Tá? Não vou falar muito É só você ir acompanhando o passo a passo aqui Que você vai conseguir fazer Tá bom? Acompanha o passo a passo Não esquece É treino Você não vai conseguir fazer De primeira se você não desenha muito Se você já desenha bastante Talvez você tenha facilidade E consiga fazer de primeira Se não Você vai ter um pouquinho de dor de cabeça Mas é super normal Tá? Então Não se preocupe Se você estiver fazendo aí E não está dando certo É só você praticar E aqui no canal Tem vários vídeos Para você praticar Então Assista os vídeos do canal Faça um Eric Flix Treine bastante Para você melhorar Tá bom? Então Bora desenhar Tchau 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 Tá aí, pessoal, o desenho do Homem de Ferro já finalizado. E aí, você gostou de fazer? Conseguiu fazer? Não conseguiu? Comenta aqui embaixo do vídeo que eu quero muito saber, tá bom? Galera, eu vou deixar mais dois vídeos aí pra vocês aqui no final do vídeo, tá? Pra você praticar. Se você não conseguiu fazer e achou bem difícil, clica lá nos vídeos, pratica e depois volta nesse pra você desenhar de novo, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, belezinha? Valeu, um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí